Não sei se é amor ou se é só prazer Quem diria nós dois se amando pra valer Não sei se isso é certo ou ficou complicado Mas a nossa amizade está virando caso Eu acho que eu tô gostando de você Se olhar bem na minha cara não dá pra esconder Te confesso que eu tô sentindo até saudade Eu fico ansioso pra tá perto de você Tô disfarçando sentimento Pra ninguém perceber que um dia sem você é uma eternidade É muita crueldade Não sei se é amor ou se é só prazer Quem diria nós dois se amando pra valer Não sei se isso é certo ou ficou complicado Mas a nossa amizade está virando caso Não sei se é amor ou se é só prazer Quem diria nós dois se amando pra valer Não sei se isso é certo ou ficou complicado Mas a nossa amizade está virando caso Se love é bom imagina misturado com cachaça E deixa eu adivinhar O rolê acabou e você quer me usar Eu sinto muito te informar O brinquedo quebrou Hoje não vai rolar mais tenta buzinar aqui no meu portão É que a minha garagem tá abrindo sozinha Só me procura na falta de opção Mas a chave reserva tá lá na caixinha Você não vale nada, 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 nada Mas faz amor gostoso quando tá embriagada Você não vale nada, nada, nada Mas faz amor gostoso quando tá embriagada Você não vale nada, 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 nada Mas amo o seu love misturado Bem gelada, bem gelada Bem gelada, bem gelada Tenta, pode tentar, tenta Mas tenta buzinar aqui no meu portão É que a minha cara está abrindo sozinha Só me procura na falta de opção Mas a chave reserva tá lá na caixinha Você não vale nada, 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 nada Mas faz amor gostoso quando tá embriagada Você não vale nada, nada, nada Mas amo o seu love misturado com cachaça Você não vale nada, 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 nada Mas faz amor gostoso quando tá embriagada Você não vale nada, nada, nada Mas amo o seu love misturado com cachaça Nem por um milhão é o nome da canção Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perda de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano E mais de um dia você me ligar E chorando pede meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão E mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Nem por um milhão mais Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perda de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Para que mais se um dia você me ligar E chorando pede meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Eita que saliu diferente R10 É safadão amplificado Sou do WS Olha que eu vou lançar uma dancinha diferente Não é só prensa e não é funk nem é bossa É uma dança que eu vi lá no sertão Para as ovinhas segurando o paredão Para as ovinhas segurando o paredão E o bumbum no chão E o bumbum no chão com a mão no paredão Vai bumbum no chão E o bumbum no chão O bumbum no chão Quem tá mandando é safado Olha aqui bumbum no chão O bumbum no chão O bumbum no chão Com a mão no paredão O bumbum no chão O bumbum no chão O bumbum no chão O bumbum no chão Quem tá mandando é safadão Olha que eu tô lançando uma dancinha diferente Não é só prensa e não é funk nem é bossa É uma dança que eu vi lá no sertão Para as ovinhas segurando o paredão Para as ovinhas segurando o paredão E o bumbum no chão O bumbum no chão O bumbum no chão O bumbum no chão Quem tá mandando é safadão Vai bumbum no chão E o bumbum no chão O bumbum no chão Quem tá mandando é safadão Olha que bumbum no chão O bumbum no chão O bumbum no chão Com a mão no paredão O bumbum no chão O bumbum no chão E o bumbum no chão Quem tá mandando é safadão Foi bom mas valeu, você me perdeu Vai na paz, vai na paz E se quer saber, quando vai me ver Nunca mais, nunca mais Eu nunca vi um foguete dando ré Você vai ver que o meu beijo não volta Eu não vou mais bater na sua porta E prepara que a saudade tá indo te visitar Prepara o olho e agora chora Tô fora, tô fora, tô fora Foi bom mas valeu, você me perdeu Vai na paz, vai na paz E se quer saber, quando vai me ver Nunca mais, nunca mais Foi bom mas valeu, você me perdeu Vai na paz, vai na paz E se quer saber, quando vai me ver Nunca mais, nunca mais Um raio cai mais de uma vez no mesmo canto Mas eu não caio mais Eu, eu nunca vi um foguete dando ré Você vai ver que o meu beijo não volta Eu disse, eu não vou mais bater na sua porta Prepara, prepara que a saudade vai te visitar Prepara o olho e agora chora Tô fora, tô fora, tô fora Foi bom mas valeu, você me perdeu Vai na paz, vai na paz E se quer saber, quando vai me ver Nunca mais, nunca mais Foi bom mas valeu, você me perdeu Vai na paz, vai na paz E se quer saber, quando vai me ver Nunca mais, nunca mais Um raio cai mais de uma vez no mesmo canto Mas eu, não caio mais Felipe Barão É safado amplificado Ele é ele, eu, eu sou eu Não tem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor, não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não tem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor, não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu O que é isso?